Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem graças a Deus. Hoje vim fazer o replante de mais duas cateleias. A maioria das minhas orquídeas estão sem plaquinhas porque na mudança se perderam muitas. Agora só na hora que flori pra me identificar elas de novo. Vou começar por essa aqui. Eu vou plantar elas em um tronquinho, viu? Elas já estão bastante úmidas, tá? Porque aqui tá chovendo muito, aqui em Minas Gerais. Aí fica fácil, tá? Ela tava plantada na brita com açaí, tá pessoal? Onde eu morava, lá no Pará, eu plantava na brita com semente de açaí, tá? Açaí no Pará é de graça, gente. Porque o povo consome muito açaí, né? E a semente eles jogam fora. Então aí a gente pegava e plantava, né? Junto com a brita. Aí a gente pegava a semente do açaí, fervia ela, tá pessoal? Pra tirar o canino. Eu fervia ela e ainda colocava na água sanitária, tá? Aí só... E deixava secar. Aí só depois que eu plantava, tá? Vou dar uma lavadinha nela aqui, pessoal, pra ela ficar limpinha, tirar as raízes mortas e eu já volto pra gente replantar ela, tá? Ó, fiz a limpeza nela e deixei só mesmo as raizinhas novas, tá vendo? As mais saudáveis, tá? Aqui, ó. Tem o brotinho novo, tá? Já tá com raizinhas, ó. Olha que lindas. Ó, tá? Então essa aqui vai ser a frente dela, tá? Onde tá saindo o broto novo. Aqui ficou sendo a traseira, não tem sinalzinho nenhum de brotação, de broto, né? Ó. Então eu vou pegar... Olha que linda essa madeira, gente. Olha que coisa mais linda. Vou plantar ela nessa madeira aqui, ó. Já tem tipo um encaixe aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui. Gente, eu não vou pôr o esfagm, porque aqui em Minas tá chovendo muito. Agora é época de chuva, tá? Igual eu falei. Ó, então eu vou plantar ela aqui mesmo, tá, pessoal? Vou colocar ela aqui assim, ó. Aí, ó. Ela vai ter um espaço para se desenvolver, tá? Agora eu só vou passar uma braçadeira. Para ela poder ficar mais firme aqui, tá, pessoal? A traseirinha dela soltou, tá vendo, gente? Então deixa eu... Fixar ela aqui, ó. Ó, você vai ajeitando com que a frente dela fique onde você quer que ela desenvolva, tá? Vai, a gente vai ajeitando e dando um apertuzinho, tá? Ó, vou levantar ela um pouco. E vou apertando a braçadeira, ó. Não pode apertar muito para você não prejudicar a planta, tá? Vai deixar firme, ó. Viu, pessoal, aí, ó. Fixei ela, tá vendo? Essa outra aqui, a traseira que caiu, eu vou arrumar um jeito de pôr ela no buraquinho aqui para a gente... Se ela quiser se desenvolver, né? Talvez ela solte alguma geminha aqui, ó. Deixa eu ver. Onde ela possa soltar uma geminha. Aí a gente posiciona ela. Ó. Tô querendo encaixar ela nesse buraquinho aqui, ó. Coloca a raiz aqui. Encaixa ela nesse buraquinho aqui, ó. Que aí ela fica assim, tá vendo, pessoal, ó? Que aí as duas tem espaço para desenvolver, ó. Né? Se essa aqui quiser soltar um brotinho, eu vou ficar muito feliz. Essa aqui eu vou ter que passar uma fita, porque... Ó, eu tenho que pôr ela mais um pezinho aqui. O tronquinho vai ficar assim, ó. Aqui, pessoal, consegui a mudinha menor, né? Encaixá-la aqui dentro do buraquinho que tem aqui. Vou amarrar com a fitinha, porque minha abraçadeira fina acabou. E a mudinha... E a traseira dela é bem delicadinha. Aí eu vou amarrar com a fita mesmo. Só para dar uma firmeza, tá, pessoal? Aí, ó. Que aí, se ela quiser desenvolver também, que essa aqui é a traseira dela, tá? Que agora que ela soltou, aí eu coloquei ela aqui, ó. Então, eu deixei ela aqui porque ela tem raizinho, ó. Então, quem sabe vem um... Vem um brotinho, né? Então, ficou assim, gente. Olha. Espero que ela gostem daqui, olha que lindo. E espero que as duas se desenvolvam bem, tá? Ó. Aí, igual eu falei com vocês, eu não pus o esfagno embaixo porque tá chovendo muito aqui. Então, acredito que elas vão brotar sem a necessidade do esfagno. Porque aqui a umidade tá bem boa aqui, tá? Em Minas. Ó, pessoal. Ó, plantei a traseira aqui. E a outra aqui, ó. Agora vamos para o outro plantio, pessoal. Também vou fazer em tronquinho, tá? Vai ser essa aqui agora, ó. Vou tirar o arame dela aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar nela aqui. Aos poucos eu vou fazendo o replante delas, tá, pessoal? Que agora tá mais tranquilo. Também tava na chuva e fica mais fácil para soltar, tá? Também tava plantada na brita com açaí. Aí eu só substituí o açaí pelo músico, tá, pessoal? Porque aqui em Minas não acha açaí, né? A casca, a semente do açaí. Aí eu substituí pelo músico, tá bom? Mas quem mora aí na região, quem mora aí no Pará, que tem a semente do açaí de graça, pode plantar junto, pode colocar junto com a brita para dar umidade, tá, pessoal? Aí eu vou dar uma limpeza nela aqui também, pessoal. Tirar as raízes velhas, dar uma lavada, tá? Para a gente plantar ela no tronquinho, tá? Pera aí que eu já volto. Voltei, pessoal. Fiz a limpeza nela. E olha o que eu acabei de fazer, olha. O brotinho dela, olha, que tava saindo. Eu quebrei ele, ó. Ai, que vontade de chorar, olha. Mas ela vai me dar outro broto, tá? Vai me dar. Ela tá com duas geminhas aqui, uma do lado e a do outro aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou passar a canela aqui, pessoal. Para poder cicatrizar onde quebrou o brotinho, tá? Nossa, gente, que raiva, viu? Ó, o brotinho tava saindo aqui, ó. Aí passa uma canela, tá? Quando acontecer isso, viu, gente? Por isso tem que ter maior cuidado na hora de fazer a limpeza dela. Ó, tirei a maior parte das raízes que estavam mortas e deixei só as que estavam mais vivas, tá vendo? Ó, essa aqui, pessoal, eu vou plantar ela nesse tronquinho aqui, ó. Tão vendo? Ó, que gracinha. Aqui, ó, eu vou plantar ela aqui, ó. Onde tava saindo o broto novo, tá? Mas vai sair outro. Se Deus quiser, vai sair outro brotinho aqui, lindo e maravilhoso. Eu vou pôr ela aqui, ó. Que aí ela tem a parte de cá pra desenvolver, tá, pessoal? Ó, com o brotinho pra frente. Ai, que tristeza, gente. Nossa. Mas não tem jeito, né? Essas coisas podem acontecer. Vou pegar a abraçadeira aqui, pessoal, ó. Aí, pessoal, passei a abraçadeira, agora eu vou apertar, tá? Pra ela ficar firme aqui na madeira. Aí, ó. Bem firme, tá vendo? Aí, aqui é o espaço que ela tem pra ela desenvolver, tá? Ó. Espero que ela se recupere bem aqui na madeirinha, tá? Aí, ó. E aqui vem o novos brotos, né? Que eu fui quebrar o outro, mas foi sem querer, né, gente? A gente nunca quer fazer isso, nossa. Mas tá aí, plantadinha, tá, pessoal? Ó. Muito linda. Então, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto